E aí, como será a sua semana? Vai ser com copo meio vazio ou copo meio cheio, hein? Como será? A questão é não dar ouvidos a pessoas e pensamentos negativos, sabe? Que tal parar com isso de ouvir aqui e ali, hein? E de repente pega o copo, põe o copo na cabeça e transborda boas energias, deixe-se fluir por pensamentos, ria de si mesmo, sabe? Você também pode de repente experimentar a água do copo, é, vai que o sabor é bom, já pensou? É tudo uma questão de perspectiva, um olhar novo, uma maneira diferente de pensar, uma maneira mais otimista.